Filho, senta aqui. Vamos conversar um pouco. Você não sabe o que é uma dor de ser mãe, de ser pai. Sabe aquela noite em que você, com sua ignorância, gritou com a sua mãe, xingou com a sua mãe. Filho, a sua mãe sentiu muita dor no coração. Como você pode ser tão ingrato? A sua mãe, filho, a sua mãe te colocou no mundo. A sua mãe fez o que não podia para fazer você feliz, filho. E você, possui ignorância, falta de senso, falta de amor. Filho, não espere ver sua mãe num caixão, numa ida sem volta. Para dizer o quanto a ama. E não espere, não tem mais chance de abraçar. Para pedir um abraço. Filho, escuta o que o teu pai está te falando. Não endurece teu coração, filho. A sua mãe não está mais suportando esse sofrimento. Sua mãe se foi. Ela se foi. E você... Você não está nem aí. E agora? Como vai ser para você pedir perdão? Como vai ser para você dizer, mãe, me perdoa? Filho, escuta o teu velho pai. Ele está só, só lamentando. Me perdoa. Volta para a tua família. Larga. Larga toda essa ignorância. Essa pedra do teu coração. E vem, filho. Tua família te ama. Aquilo não é? Tua família.